E aí pessoal, tudo bom? Insomiria, vamos lá! Vê pessoal, essa questão é bem legal, ele coloca aí, ó Atente para as seguintes estruturas de compostos Olha pessoal, eu tenho aqui uma dupla ligação E os ligantes dos carbonos da dupla são diferentes entre si X é diferente de Y, A é diferente de B Então essa é uma condição para que uma cadeia aberta tenha isomeria geométrica Ou isomeria se estranhe Por exemplo, eu passo um plano pelo carbono da dupla E analiso aqui, ó Vê que legal Ligantes iguais estão do mesmo lado Logo, essa estrutura é cis Aqui, ligantes iguais estão em lados opostos Essa estrutura é trans Então aqui eu tenho um caso clássico de isomeria cis-3 Isomeria geométrica Então, lembrando a vocês que o isômero cis, ele é o quê, pessoal? Ele é polar Ele tem um momento de polo diferente de zero Já o isômero trans, ele é o quê? Ele é apolar Ele tem um I igual a zero Então a gente tem aqui o isômero cis e aqui a gente tem o isômero trans Outro detalhe importante da gente lembrar É que em alguns casos dessa isomeria Todos os ligantes são diferentes entre si Por exemplo, se eu chegar para você aqui, ó E colocasse essa estrutura aqui E eu perguntasse a você Olha, esse composto aqui Ele é cis ou ele é trans? E colocasse aqui Pronto, esses ligantes Tem dupla, tem esse ligante é diferente desse E esse é diferente desse Então, como é que eu vou analisar? Eu analiso exatamente assim, ó Carbono tem número atômico 6, não é? O cloro tem que número atômico, pessoal? 17, né? Oxigênio tem número atômico 8 E hidrogênio tem número atômico 1 Então agora eu analiso carbono por carbono Desses dois, esse aqui É o que tem maior número atômico E do outro carbono É o oxigênio que tem maior número atômico Eles estão em lados opostos Lados opostos a gente chama de trans Mas na verdade Aqui a gente deve chamar também De isômero Quem lembra? Isômero Z Exatamente Isômero Z Tá certo? Gustavo, tu pode fazer outro? Claro, vê bem Imagine, tem uma dupla Tenho aqui, ó OH e H E aqui cloro e CH3 E agora, Gustavo? Como é que eu vou saber? Você faz o que, pessoal? Vem aqui, olha E vê o número atômico Quanto é? Cloro 17, né? Aí, carbono 6 Oxigênio 8 Hidrogênio 1 E aí eu analiso Do primeiro carbono Quem é o mais pesado? É o cloro Que pesa 17 ali Que tem o maior número atômico E do segundo É o oxigênio 8 Então os dois mais pesados Estão do mesmo lado Então isso aqui seria cis Ou a gente chama de isômero E De étega Tá certo? Outro caso Muito interessante É quando você tem, pessoal Por exemplo Essa estrutura aqui, ó Vê que legal Por exemplo Esse cara aqui Olha, esse rapaz belo aqui Ele é diferente Desse que eu estou desenhando aqui embaixo Por que é diferente? Porque os carbonos estão em lados opostos do plano Já que a dupla não permite livre rotação Então aqui eu chamo de isômero sim Tá? E aqui eu chamo de isômero anti Então você tem aí um caso De isomeria sim E isomeria anti Que é também menos conhecido Mas bem importante Legal? Então o que a gente acabou de ver Lá em cima Foi um caso de isomeria cis trans Ou isomeria geométrica Então olha aqui o coraçãozinho pra você Isomeria geométrica Ou poderia vir também o que, pessoal? Na prova Cis trans Legal? E aí, pessoal? A questão foi legal, não foi? A questão foi fácil A explicação foi mais importante Pessoal, um beijo Até semana que vem E valeu Obrigado 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 Obrigado